Fala galera, só na boa aqui, quem fala é o Caio E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com um videozinho De Avengers, beleza? Bem onde a gente parou aqui A gente vai testar a tal Sala Warm, acho que é assim, né? E está dando aqui a Lio Logo a Lio Eu não vou ficar explorando toda vez aqui, senão fica Muito massivo, né? Eu gosto bastante de explorar o jogo de De curtir o jogo, sabe? E não ficar explorando muito Mas às vezes pode ser que a gente perca alguma coisa ali, né? Vai saber O que eu falei, estilhaço? Vamos segurar para ver Enfim Vamos nessa, vamos ver o que temos aqui Temos uma insígnia level 11 aqui, ó Vamos colocar que ela melhora bastante As nossas coicitas O que estamos usando Isso aqui nada muda E aqui nada muda também Opa, peraí que eu vi uma pulseira level 15 ali 13 Mas ela não muda muita coisa também Vamos embora E aqui em cima E aqui em cima Aqui é Phil Sheldon Reportando ao vivo do Campus de Pesquisa Olímpia No Noroeste do Pacífico O que vocês acabaram de testemunhar Duas máquinas de refrigerante? A segunda foi instalada a pedido do Sr. Odinson Havia, inclusive, uma placa Eu recebi isso de uma ponte anônima Que disse ter acordado em seu atampamento Aos sons de tiros, gritos E um rugido inconfundível Ele se aproximou do cálculo É aqui que os Avengers descansavam Será que ainda tem refri aqui? Deve estar tudo sem gás Depois de cinco anos Sabemos que esta área Próxima de um antigo arquivo Das indústrias Estou só esperando terminar a notícia Então a pergunta de muitas pessoas hoje é Será que estamos vendo O ressurgimento dos Avengers? Uma câmera de descompressão É tão difícil acreditar Que isso tudo é real Tipo, eu acabei de voar Num Quinjet Pra uma base secreta da SHIELD A gente viu o Nick Fury E agora eu tô falando com o Chaves E eu tô surtando pra valer Desculpa Não há motivos para se desculpar Senhor Itakam Ai, 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 ai Menininha Pior, né Tipo, ela é fã dos caras E do nada Ela se torna um deles E tá trabalhando com o Hulk Então Sei bem como ela se sente Não, não sei não Porque eu não tô trabalhando com o Hulk Tô meio surpresa que essa coisa chegou inteira no arquivo O arquivo Olimpia? É, foi lá que a gente te encontrou Não sobrou muito dele Jarvas Curioso Alguma coisa pra cá Não, aqui não dá pra correr muito Não dá pra pular Não dá pra bater Nem nada Vamos direto, então Pra tal sala De treinamento Pra gente ver O que acontece lá Falei que não ia explorar muito Mas Acabei explorando Explorando Aqui Vocês viram que a textura carregou do nada Fazer o que, né Fazer o que, né Nem tudo é perfeito Tô pronta Ligando Ligando Boas-vindas ao holograma assistido Bora lá Derrote a onda de vilões Excelente trabalho Beleza Pressione Bolinha Para Enquanto move Para Beleza Aqui é pra gente poder Nos esquivar Beleza Três esquivas A gente precisa fazer Isso aqui é mais um treinamento de combate Isso foi esplêndido Saltar Segure Bolinha Ao mesmo tempo que segura Na direção do inimigo Tá Valeuza Beleza Tranquilo, né Em direção do inimigo Segura O O Círculo Bolinha Novo objetivo Pressione R2 Para Contra Atacar Só que a gente Vinha com o sinalizador Amarelo Em cima Beleza Só mais uma Isso foi esplêndido Fechou Tranquilinho Tranquilinho, né Treinamentinho Básico Pão Pirulito Pão Doce Energia Intrís Intrínseca Intrínseca Sá que é isso Fazendo Drenar Drenar Todo Ele Isso Era para zerar O esquema Isto Fechou Incha Medidor Já deve Bastar Eu acho Bom trabalho Um era para esvaziar Tipo até o final E o outro era para Encher Voo Heróico Aperte Segure Na verdade X para subir E Bolinha Para descer Tranquilo Enquanto Aperta Aperta Beleza Se deseja Se quiser mudar O eixo Não precisa Que isso Joga Ah tá Eu tenho que me esquivar Estou viajando Aqui Vamos Vamos Atire em mim Com certeza Eu tava derrubando Os negócios E não dá pra Vamos Vamos Wow Beleza Que tranquilo A gente aprendeu Ali Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Vamos agora Sertar Se vocês querem tirar em mim, não tem problema nenhum. Caraca. Tomou ele o cara. Tudo top, acertar as pernas dele. Beleza, agora falta só o grandão. Nossa. Isso, já está se quebrando. Nossa. Oito. Desafio da sala RAM feito. Já acabou? Vamos de novo. Claro, mas acredito que eu localizei o Sr. Stark. Ah, ah, eu estou indo. Melhor, né? Melhor encontrar o Sr. Stark. A última localização do Sr. Stark foi na residência da família, a Atres Dourados. É possível que haja alguma pista do paradeiro dele lá. Nunca nem ouvi falar. Ele realmente não quer ser encontrado. De fato, não. A propriedade está localizada em uma região remota de Nevada. Posso fornecer as coordenadas exatas. Então, abro o menu para o Dr. Benner. O que? O que aconteceu? O Dr. Benner parou. Vamos lá. Obtendo dados dos objetivos... Tá, tem duas missões no porta-avião e tem uma missão aqui, ó. Uma grande extensão... De deserto... Aqui tem duas missões. E tem uma em Nevada. Acho que é, né? Nevada seria aqui, ó. Seria a missão para encontrar o Stark. Então, a gente tem essa... Vão ter várias missões, então, galera. Temos essas missões aqui. Temos uma dos Avengers aqui. Temos essa... Vamos nessa, né? Do... Vai encontrar o tiozinho ali. Bom, galera. Bora continuar aqui, então. A gente chegou na mansão... Stark. Eu não acredito que a gente vai bater na porta do Tony Stark. Mas é óbvio. Então, tem alguma coisa aqui em cima. Aqui na caixita. Opa, desculpa, hein? Parece que os controles ficam do outro lado. Sabe como a gente pode chegar lá? Eu acho que foi aqui. Quebrar essas pedras, mas... O verdão não vai ser bom pra... Esclarecer as coisas. Boa ideia. Nossa, olha o detalhe da lua lá, cara. Vocês estão vendo lá, ó? Muito bonito o detalhe da lua lá, hein? Eu gostei. Vamos pra cá, então, onde a gente quebrou aqui... As... As pedras... Pedritas... Dragaticas... E aí, qual é a melhor parte de ser o Hulk? Você deve gostar de alguma coisa. Ah, é melhor a gente pensar na ponte. Você vai fazer o quê? Fica aí, que é tão o tempo todo? Ah, boa ideia. Ah, você que sabe. Leuza... Mais pedras? Sem problemas. Equipamento de alto poder disponível. Eu acabei de mexer aqui, meu irmão. Esse aqui é melhor? Melhor a defesa, igual pra distância. Tá, só que esse meu ali é raro e esse daqui é incomum. Enfim, eu vou manter esse daqui ali no guardado, porque vai que a gente precisa, né? Você tá bem? Ah, eu tô bem. Mais ou menos. Ah, eu ia ver o que que era que isso. Nossa, tranquilo. Tranquilex. Você pode esperar um pouquinho ou impaciente? Ah, tá preso em alguma coisa. Ah, tá enterrado? Espera aí, eu já sei. Tcharam! Tenho a honra de lhe conceder passagem ao elegante castelo do Sr. Stark. Ok, se acalma. Bom trabalho. Parece que ele tá acordado, pelo menos. Essa não é uma das... É, top 5 músicas... Pra dar uma surra dele? Olha os carrões dele. A boi velha número 4. Os carrões antigos, ele gosta muito, né? Os clássicos. Fala aí, Acres Dourados! Não pode ser. Ele tá num trailer? Eu vou ver isso logo. Tá, então Tony Stark... É, ou o Tony Stark mora aqui? Uau! Tony? E aí, Bruce? Oito longa? Ah, cinco anos longos. Pelo menos, eu tô tranquilo. Eu tava. Ai, qual é? Oi, com licença. Quem é você? Kamala. Bom, Kamala. O seu amigo verde aqui tá meio que na minha lista negra. Ok. Eu mereço. É, com certeza você merece sim. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Essa era a pergunta, Bruce. Essa era a pergunta. Você chegou a verificar os dados? Foi um ataque, Bruce. Não. Enganaram a gente. O reator de Terrigem era instável. E você sabia disso. Você sabia disso. E mesmo assim, quis exibir ele pro mundo inteiro. E daí? Desistimos? A gente não desistiu, Tony. A gente falhou. Pelo menos eu admito isso. Não. A gente falhou com ele. Falhamos com ele. E eu não sei por quanto tempo você vai ficar com raiva de mim. Sinceramente, eu não tô nem aí. Pode continuar com raiva. Mas a garota é inumana. Isso é culpa nossa. E ela precisa de ajuda. E eu não posso. Não posso. Como não pode? Você vai me dispensar? Ei, não leva pro lado pessoal, garota. Não. Ele sempre faz isso. Não é? E você não tá vendo isso aqui? Hã? Nem me ajudar eu tô conseguindo. Isso foi um erro. Agora eu concordo com você. Vocês vão simplesmente desistir? Armaram pros Avengers. O Cap foi assassinado. E você acha que eu não sei? Hã? Eu já revivi esse dia milhares de vezes na minha cabeça. Os Avengers pagam o pato depois de salvarem o dia. E aquele desgraçado do Tarleton fica impune. Como se não tivesse feito nada. E adivinha? Adivinha? Ninguém liga. Ninguém liga. Alguém tinha que pagar o pato. E ele foi o bode expiatório. Então, a menos que tenha uma prova incontestável. É melhor os dois caírem fora da minha casa. O que é isso? A prova. A prova incontestável. Isso que eu ia falar. Acho bom que isso preste. Escondeu o jogo. Não podia ter dito isso antes. Não, 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 não. Cai fora do meu sofá. Você ainda tá na lista. Onde arranjou isso? Adivinhei sua senha num blog da Resistência. Impressionante. Cara, sua senha era Eu Sou Iron Man. Sério? Achei que tivesse trocado. Filho da puta. Eu sei que tá incompleto. Tem uma pasta inteira no servidor da A&M. Não, não, não. Tem mais coisa aqui. O quê? É, olha só, espertos. Criptografaram pra parecer um arquivo corrompido. Me dá umas horas que eu consigo o resto. O que é isso? Quem é, quem é Tiny Dancer? Ah, não. A gente tem que estar fora daqui. O quê? Você conhece esse fã descarado do Elton John? Ele me ajudou a fugir de Jersey. Eu não ia estar aqui se não tivesse me alertado sobre a A&M. Sério? Tiny Dancer? Olha só, a gente tem que ir mesmo. Agora. Bom. Eu teria escolhido o Rocketman. Ok? Eu vou me vestir. Você tem uma armadura? É. Eu acho. Mais ou menos. Legal, olha. Com licença, eu tenho que revestir alguma coisa menos confortável. Ele tem um esgoto debaixo do trailer dele, mano. Estamos com o Tony, então. Bom, estamos com o Tony Stark, acho que foi por isso que a gente fez aquele treinamento. Tem alguma coisa ali pra cima, pra cá não tem nada? Como que eu faço pra passar o do outro lado? Não dá pra pular, não dá pra fazer nada? Uau! Mas é claro que o Bruce ia tentar me amassar como uma fã. Depois de todos esses anos, ainda não assume as responsabilidades. Ah, filho da... Ah... Bom, parece que o Tiny Dancer estava dizendo a verdade. Claro que estava. Tá, aqui tem alguma coisa. Aqui tem um bilhete, sei lá. Quadrinhos. Hulk. Acho que eles te acharam, Bruce. Já era. Aqui já era, pelo menos, esse bonequito. Opa, tem um segurar aqui. Não faz essa cara, vovô. Eu tô tentando. É a cara do avô dele. Será que se eu descer ela conseguiu pegar as botas de novo? Ou será que a gente vai pegar aqui já ela? Ela. A máquina voadora da mesa. Oh, coisa linda. Eu posso dizer o mesmo. Aqui as botas, ó. Vamos levantar, Bruce. Vai ter aquela pequena transição pra... Vestir. É um protótipo, né? Chegaram umas penetras. Mas provavelmente vai ter... Oi, pessoal. Provavelmente vai ter uma armadura lá no Quimera. Aqui tem alguma coisa. Opa, estão vivos ainda. Estão vivos ainda. Estavam, né? Oh, mas... Chega. Como nos velhos tempos. Obrigado. Vou precisar de um capacete. Com certeza, né? Grande, T-Raw. Um herói de guerra. Ele vai ficar emocionado quando a gente... Quando ele descobrir que a gente... Resgatou o Jarbs. Tem alguma coisa lá embaixo? Não. Tenho que terminar de me vestir. É verdade. O que é isso? Não tem nada aqui. Esse eu tinha visto. Vídeo longe esse baú. Aqui não tem mais nada, será? Não era bem assim que eu esperava curtir essa noite. Que bom que eu não tenho vizinhos. Eles iam estar bem irritados agora. E esse capacete? Capacete fácil. Sem armadura. Jorginho. Mas é sempre amor numa entrada triunfal, Stark. Que tal a minha? É. Te dou um sete, valendo dez. Que bom te ver, Georgi. Andou malhando? Georgi. Roubou mais alguma empresa bilionária ultimamente? Só a sua. Que bom. Que bom. Aí. Você vai ter que me pagar essa janela, Tarleton. Essa é a casa nova? Achei que teria mais espelhos. Joguei fora tudo que não me deixava feliz. Pena que você acabou ficando. Entrega, garota Stark. E aí você cai fora da minha propriedade? Ah, Sr. Stark. É brincadeira, garota. Fica perto do cara verde bonzinho. A garota precisa da nossa ajuda. Bem, sabe? Eu acho que ela está ótima. Inumanos são doentes. Precisam de tratamento. As pessoas acreditam mesmo nessa besteira? É que é só a gente fazer isso aqui que é da boa? Oi? Como é que o Tarleton controla essas máquinas? Eu sei lá. Ele ganhou poderes depois do acidente. Eu vi ele controlar uma aranha robótica uma vez. Bom, ele já subiu de nível depois da aranha. Cara, eu gosto demais. Estou gostando de usar... Opa! De usar esse... Sinceramente, eu fico surpreso. Ver você e o Banner juntos novamente. Bom, o Bruce e eu já estamos fazendo terapia de casal. O seu cegueiro é ótimo. Baixinha, elástica, boa para adivinhar senhas. Não dá nada de... Você é minha nossa pareja desde o momento em que nos conhecemos. Pode apresentar o que eu chamo de... Tecnocinense. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Essa madura é toda rosa. Que isso? Ah, já decurou o nome dela então, Tony. Acabou? Deixa eu pegar aquilo lá. Tá bom. Muitas fracos, hein, querido. Você nunca aprende. Fracos? E você mandou um exército inteiro atrás dela? Né? Foi meio que um elogio, na real. Você só cresce no meu conceito, garoto. desça 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 oito você ouviu o depoimento do Dr. Banner Stark os Avengers serão perigosos, não fui eu quem ordenou a discurso e isso tudo é para mim a não precisar não se iluda eu mal levantei um dedo a garota falou zero você tá unindo sua mente com robôs agora você está tomando partido em uma batalha que não consegue entender se acertar ali embaixo, estou com o ponto fraco dele dá sempre oitocentos de dano e você e o Banner poderão fazer o que quiserem nem pensar tirou as palavras da minha boca é só para poder pegar isso aqui nossa, tem mais coisa lá para a gente pegar o que é isso aqui? a gente pegou alguma coisa aqui o que é isso mano? de longe fica bem mais fácil né? bem mais tranquilo o tamanho da cabeça parece um mini crack mano como está? nunca estive melhor seus sintéticos são inúteis se eu tivesse cuidado do Hulk e da Khan antes o arquivo ainda estaria de pé cuidado com o que fala você não manda mais aqui ele manda quando eu era jovem encontrei um filhote de lobo órfão na floresta atrás da nossa fazenda o que? meu pai disse que era perigoso e mandou eu dar um jeito nele eu alimentei aquele filhote dei um nome para ele e ele brincar com meu cachorrinho Darwin está me fazendo perder tempo achei que se eu pudesse ensinar regras para ele estabelecer limites poderia controlar o poder selvagem daquela fera você não para de te agarrilar alguns meses depois enquanto eu caçava o filhote adolescente se virou contra mim cozinando espumando pela boca mas Darwin me deu tempo suficiente para pedir ajuda pare o pai atingou o muro mas já era tarde Darwin tinha sido rasgado em pedaços George precisamos dele desculpe, eu não sei o que quero senhor Ryan, por favor a Mônica não sabe o que está fazendo o cara já se tornou um vilão já e ela está ajudando o cara ainda Jarvis não envelheceu nenhum dia bem-vindo de volta, senhor Stark estava com saudade, amiga está pronto? há todo vapor primeiro as más notícias o Quimera está usando energia secundária também detectei grandes danos no casco motores desativados o clima... então está bem ruim essa é uma avaliação precisa tá, temos que colocar esse pássaro para voar como é que é? a Yemi sabe que ele está aqui então não pode ficar aqui quando eles chegarem aqui o quê? se importa de ver uma coisa para mim enquanto a gente limpa tudo? agora mesmo, senhor vê o que você consegue fazer para decodificar esse arquivo prontamente você viu a diferença, né? novo herói disponível o Iron Man está disponível para uso e pode ser selecionado no elenco de heróis então agora a gente liberou aí o Homem de Ferro ai que demais então é isso galera espero que vocês tenham gostado não deixe de avaliar o vídeo por favor se inscrever no canal e é isso até o próximo vídeo valeu e a nois